Mas será que toda promoção compensa? Pois é, deixa eu conversar com o meu amigo André aqui, tudo bem André? O André, ele é economista e ele vai fazer umas continhas pra gente que compra por impulso e depois a gente vai falar disso também com as minhas amigas aqui no sofá. E aí, toda promoção compensa? Eu vi lá escrito promoção, eu posso confiar André? Ah, é importante né Miriam, é que você organize as suas finanças pra saber o que vale a pena comprar e o que não vale a pena comprar. A gente sempre fala que assim, claro, toda promoção a princípio é excelente, mas tem que ver se isso vai caber no teu orçamento. Sendo verdade ou não, primeiro a gente tem que ver a nossa parte. Justamente. É que a gente sempre precisa de mais um sapato, não é meninas? A gente sempre precisa de uma comprinha a mais, né? A gente precisa de um potinho a mais lá pra pôr na cozinha. Com certeza. E aí tem que aproveitar a promoção, né André? Ah, meu Deus do céu. Ó, quero mostrar essa primeira aqui que o André já vai falar dela, né André? Tá jóia, vamos falar. Só que acontece muito. Seguinte, aqui eu tenho duas calças jeans, né? E aqui na tag eu vou ler pra você qual que é a promoção de hoje. Compre uma calça e ganhe 50% de desconto na segunda calça. Ou seja, essa calça você vai pagar o preço cheio e na segunda calça você vai pagar a metade do preço. E aí André, como é que eu sei que a metade do preço da segunda calça não tá embutida na primeira calça ou que isso aí tem alguma mutreta? Não, não... O que que acontece? Quando o comerciante vai fazer isso, não necessariamente ele tá mal intencionado. Certo. Quando você vai trabalhar com o mercado de roupa, é importante a gente saber que a roupa, né, tem a questão da moda, tem a questão das estações... Muitas peças ficam no estoque, não é? Então é importante, quando você vê uma promoção dessa, que o comerciante ele quer dar uma esvaziada no estoque dele. Então assim... Às vezes vale a pena pra gente, tá? Vale a pena, sim. Mas agora olhando pro ponto de vista do consumidor, a gente tem que ver, será que vale a pena ter duas peças iguais? Ou você... Será que isso não vai ficar, né, você tá comprando por impulso? Ah, né? Tem muito isso com remédio, não tem, André? Aquelas coisas, compre uma cápsula e ganhe mais 20, compre 20 e ganhe 40, ligue pras amigas, não tem? O preço vai lá embaixo, você acaba comprando 40, 40 negócio e não precisa. É, justamente. Quando a gente acaba sendo tentado por esse tipo de promoção, às vezes a gente compra aquilo que não necessariamente a gente precisa, né? Mas, pensando bem, vou dar uma olhadinha, a gente sempre faz uma pergunta, né? É, porque como a compra é muito impulsiva, a gente sempre pensa, faz algumas perguntas antes de você realmente comprar. Tipo? Então eu perguntar pra você, será que realmente eu preciso disso, né? É preciso disso nesse momento? Nesse momento? Aí se passar do crivo, cara, eu penso, porque a gente sempre vai falar, eu preciso. Faz três perguntas, se passar dessas três, compra, gente. E aí você pergunta pra você se isso, se você consegue pagar, né? Se isso tá dentro do teu orçamento. Porque mulher é boa, né? Você tá ligado, né? Meninas que estão aqui para conversar comigo sobre telemarketing, sobre compras impulsivas, já aconteceu com uma de vocês três aí de aproveitar essa promoção e levar duas peças e depois você veio falar que fez besteira? Falei, gente, eu não uso a segunda peça, nunca usei. Meu marido fala que odeia promoção. Que bom é o preço caro mesmo, cheio, porque daí eu vou passar reto e não compro nada. Se ele ver uma promoçãozinha, ele já me segura e não, vambora. Vambora. E falando nisso, o que vocês preferem? Comprar dez coisas numa promoção baratinha, que depois você vai mudar e jogar fora e quebrar e acabou? Ou guardar o dinheiro e comprar uma peça de marca que nem o marido da Cris? Depende muito do produto, né? A gente tem que analisar o produto. Da necessidade também na hora. Justamente. Se for alguma peça de roupa, um sapato, alguma bolsa, a gente costuma esperar para comprar algo que tenha mais qualidade. Oh, meu Deus, essa pauta tinha que ser feita no shopping. Com certeza. Agora sim, agora se você já pensou nos 50% dessa calça, agora sim que você vai comprar. Eu trabalhei dez anos com vendas, eu sei vender para você que está em casa. Olha aqui, ó. Compre uma brusinha e ganhe outra brusinha. Ah, meu Deus, mira! É isso mesmo. Gente, você vai comprar uma blusinha e vai levar outra blusinha de graça. Essa promoção fictícia, tá, gente? Não adianta mandar WhatsApp aqui que eu não estou vendendo nada não, tá? É só para mostrar para você. Nesse caso, eu vou ficar com duas peças iguais, né, André, no meu guarda-roupa? Sim. E aí? Se for um item que você utiliza com frequência, que você vai ver que não vai ficar encalhado no teu guarda-roupa, eu acho que eu acredito que vale a pena. Agora, se for uma coisa que você usa, né, esporadicamente, né, com poucas... Melhor você dar a segunda peça para quem você gosta. E como é que eu sei, André, que eu não estou caindo numa cilada? Você falou que nem sempre quem está vendendo tem má-fé. Mas, né, ele também não vai ter prejuízo na venda dele. Como é que eu sei que realmente vale a pena aquele preço? Olha, é importante a gente verificar os valores, né, verificar se vale a pena você comprar vista ou você comprar prazo, né, às vezes, dependendo do... Se você tiver um dinheiro na mão, sempre o desconto é maior. Então é importante você barganhar um desconto se você tiver um dinheirinho sobrando, né, para ficar de olho se parcelando, se vai ter juros, qual vai ser a taxa de juros que está embutida nessa compra. Pensa, gente, pensa. Então é sempre importante a gente ficar de olho nesses números. Tá, entendido. E depois eu vou vir aqui com você que a gente vai usar aquele papelzinho para fazer a conta, gente. de produtos no mercado, né, que muitas vezes você tem aqui, por exemplo, 5 litros numa promoção boa e você leva só 1 litro para casa. O que compensa? O desconto ou a quantidade? Daí a gente faz a continha junto, combinado? Combinado. E, ó, gente, um monte de promoção na cabeça da gente, né? É por telefone, é na internet. Você procura alguma coisa na internet, nossa, chove oferta depois para você, né? E quando nós vamos ao mercado também? Tem muita compra lá que é impulsiva e muita coisa no mercado, ela é esquematizada para que você compre. Exemplo, né? Me corri se eu tiver errado, André. Pode falar. Na prateleira onde tem as massas, né, macarrão e tudo mais, você pode reparar. Do ladinho ali tem o queijinho ralado. Você olhar do outro lado tem o molho de tomate. Então muitas vezes tudo isso já é pensado para que você compre. Ah, sim. O mercado... É uma estratégia do mercado. O mercado ele é pensado totalmente para você comprar. Começa a pensar isso, Dona Maria, quando for no supermercado, começa a olhar para os lados aí que você vai ver o que eu estou falando. Na verdade, todas as lojas que você entra, a ideia é que você compre. Sim. Então todo o que está exposto, a atmosfera, a temperatura, tudo isso vai influenciar. Dá vontadezinha, né? No inverno as temperaturas das lojas ficam mais baixas. Aí você entra na loja e diz, gente, está um friozinho, acho que eu vou comprar um moletom. A hora que você sai, está um calor de 40 graus, mas você comprou um moletom, né? Sim. Acontece. E uma coisa interessante desse programa, que eu tenho que te agradecer bastante, Mira, que é um trabalho que você presta também para a população como um todo. Sim, sim. Porque o que a gente encontra, né? Quando você, a gente vê muitas escolas, como você falou, quando você vai na loja, tudo é pensado para o consumidor comprar. comprar, mas ele tem poucas ferramentas para você conseguir fortalecer ele e proteger ele na compra. Certo. Não no aspecto de direito, mas no aspecto de barganha. Tá. Para saber se essa conta que ele está fazendo é ok, se não estão enganando ou se estão ganhando um pouco mais em cima dele. Eu tenho que fazer sempre essas continhas, né? É importante. É importante levar uma calculadora para o mercado? Ah, eu sempre levo. Você leva? Ou no celular mesmo, gente, né? É, não nesse formato, porque eu levo no celular, né? Fica mais prático, mas é importante que você... Fazer uma continha com uma dessa no supermercado também é passar vergonha, né? Então vamos fazer a primeira conta. Vamos, vamos sim. É a seguinte, quando você vai lá no mercado, você vai comprar, por exemplo, tá? Que a gente colocou aqui uma água sanitária. Aí você vê, água sanitária, 5 litros, R$ 11,90. 1 litro, R$ 2,99. Aí você fala, meu Deus do céu, eu só tenho o cincão na carteira. Vou levar só 1 litro? R$ 2,99. Agora você tem um dinheirinho a mais, você vai compensar levar os 5 litros. Que conta que eu faço, André? Tá, vamos lá. É importante o que você falou, antes de a gente fazer as contas, eu acho legal a dona de casa, a pessoa que vai no supermercado fazer as compras, porque às vezes ela vai ter acesso a essa promoção, que é muito tentadora, mas às vezes ela não tem todo esse dinheiro no banco e tudo mais. E ela acaba, às vezes, ficando tentada em participar dessa promoção, ela consegue o desconto, mas o que acontece? Depois ela estoura o cartão de crédito ou ela pode ficar devendo no cheque especial. E aí todo aquele desconto que ela ganhou, obtendo todos esses descontos, ela vai devolver pagando juros no cheque especial. Então, como é que eu faço para saber se 5 litros está compensando? Vamos lá. Ó, o que acontece? É que nesse caso a gente já tem os dois valores. Mas a ideia é que a dona de casa, a pessoa que vai fazendo a compra, ela faça uma conta simples de 3, tá? A regra de 3 que a gente chama, que é o seguinte, vamos lá. Até que enfim você vai usar a matemática lá do terceiro ano para economizar um dinheiro. Então vamos lá. Quanto que está 1 litro de água sanitária? 1 litro está 2,99. Então vamos lá. Você quer arredondar para 3 para ficar mais fácil a sua conta? Pode ser. Pode? 3 reais. 3 reais. Porque esse negócio do 99 também é picatinho. 5 litros, não é 90. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A regra de 3, ela vai pensar em proporção, tá? Então se 1 litro custa 3 reais, 5 litros custa quanto? Tá. Então o que a gente vai fazer? A regra de 3, a gente multiplica em cruz, tá? Então o X é igual a 1 vezes, tá aqui, a gente vai fazer 5 litros, ok? 5 vezes 3 reais. Vezes 3 reais. Ou seja, 5 litros, que é o X. 5 litros. 15 reais. É isso aí. Se a promoção tá falando que 5 litros é 11,90, financeiramente compensaria, então? Compensaria. Tá, que você vai economizar 2, 3 reais. Aí quanto que é a conta, Mira? 12, né? É. Então, nesse caso, a dona de casa teria um... Uma economia de 3 reais. Agora, pergunta que não quer ficar lá para as meninas aqui. Um produto que você não usa muito em casa. Vamos supor, uma pasta... Essa água sanitária, eu não vou usar os 3 litros, eu vou usar só um, eu vou pôr. Com certeza. Aquele monte de pasta de dente, que se você comprar a caixinha que vem 25... Ou vence, né, Mira? Vence. E aí a gente compra aquele pacote com 20, 30, aquele pacotão gigante. E você não aguenta mais olhar para a cara daquele sabonete, né? Pois é. Você olha, a gaveta tá cheia. De fato, a promoção, você vai ganhar na promoção. Mas será que aquilo... Compensa. Quantos sabonetes você usa por mês na sua casa? Essas são as perguntas que a gente tem que falar. Eu vou usar os 5 litros da água sanitária? Você vai. Se eu for usar... Uma vez, porque é material de limpeza, mas... Mas será que vale a pena você comprar, ter todo esse dispêndio financeiro para comprar 5 litros, estocar? E tem outra, né, André? Aqui o preço é baratinho, né? Sim. Agora, se for um produto mais caro, por exemplo, um desodorante, que cada um custa 15 reais, e se você levar 10, 11 reais, no final da conta, você vai gastar praticamente 100 reais de desodorante. Precisa gastar aquele 100 na hora ali? Justamente. Ai, ai, ai. É que o que acontece? É que a gente estava falando do outro bloco. Às vezes as pessoas ficam tão interessadas em conseguir o desconto e aí acabam se comprometendo no teu orçamento. E como fica a proteção do consumidor quando a gente compra um monte? Comprei um sabonete um monte lá, não gostei do cheiro, eu devolvo os 30? Não, ainda só que nesse caso não dá para devolver. Se você comprou o produto na promoção... Não tem jeito. Não, tem jeito. Mesmo se a loja não colocou a plaquinha que não pode trocar. Não, nesse caso, assim, o código de defesa do consumidor, ele estabelece a troca para produtos com vício ou defeito. A política de troca da empresa que te sugere, de repente, uma possibilidade de troca quando você não gostou do produto. Mas nesse caso, por exemplo, que você está comprando uma promoção onde você já está pagando mais barato aquele produto, levou, acabou. Vai ficar com ele, vai casar com ele. Tem uma dúvida que eu queria tirar com a doutora. E quando você vai no mercado e você encontra aqueles produtos que estão próximos ao vencimento e que estão em promoção, que é uma chance única de você comprar. É ótimo, né? Depende do produto. Então, isso é permitido, tá? Hoje o mercado, os supermercados, supermercados, eles podem colocar esses produtos perto da data de validade para vender. É o quê? Uma semana? Próximos, até sete dias. Até sete dias. Mas tem empresas que hoje já estão focadas nesse nicho de mercado e você vê produtos com quatro dias perto da data de validade, entendeu? O que acontece é que o fornecedor, o lojista, ele tem que deixar, de repente, esses produtos separados e bem, isso, bem exposto e colocar, por exemplo, próximo da data de validade, bem informado. A informação para o consumidor tem que estar clara que aquele produto está próximo do vencimento. Ótimo. Muito bem. Você falou, André, quando tem, por exemplo, das calças, né? Da promoção. Então, 50% na segunda peça. O 50% é o chamariz, mas na verdade é 25% de desconto que está tendo, né? Sim, sim. Então, fazer essas contas também, né? Vale, vale a pena. André, muito obrigada pela sua participação de hoje.